Oi que? Vamos dar uma soma? Ah, só que cê tá ligado? Fala sério! Sou a Barbie Girls, se você quer ser meu namorado Fica ligado, presta atenção, na minha posição É diferente, sou muito exigente Vamos dar Barbie Girls, vamos lá Sou a Barbie Girls, se você quer ser meu namorado Fica ligado, presta atenção, na minha posição É diferente, sou muito exigente Sou assim, uma flor delicada demais Minha flor preferida é a rosa Uma loura legal, ele sabe o que quer Decidida, mata a roupa eslegosa Você pode me ganhar É só fazer o que eu vou dar Privilégios? Ah, você tem privilégios? Eu tive privilégios por quê? Meu pai é sim, por verdade Trabalhei sim com o meu pai E se eu continuei trabalhando com ele Foi porque eu mereci Se eu sou, onde eu sou É porque eu mereci Agora, não tenho culpa Se ela não tem um pai Eu mereço emprego Pra ela, caralho! Sou a Barbie Girls, se você quer ser meu namorado Fica ligado, presta atenção, na minha posição É diferente, sou muito exigente No trabalho, vamos lá Deixa eu me arrumar, meu No trabalho, vamos lá Jogo, jogo No trabalho, vamos lá Deixa eu me arrumar, meu No trabalho, vamos lá Jogo, caralho! Se eu pedir uma estrela, você vai buscar O meu jeito é assim, não reclama Quando me querem, eu vou ter que aceitar Só assim vou saber quem me ama Você pode me ganhar É só fazer o que eu mandar Andar lá, vamos lá Deixa eu me arrumar, meu Andar lá, vamos lá Andar lá, vamos lá Deixa eu me arrumar, meu Andar lá, vamos lá Jogo, jogo Sou a Barbie Girls, se você quer ser meu namorado Fica ligado, presta atenção, na minha posição É diferente, sou muito exigente Sou a Barbie Girls, se você quer ser meu namorado Fica ligado, presta atenção, na minha posição É diferente, sou muito exigente O PT acabou com a minha vida 學espers Fica ligado Fica ligado É diferente guarda Táxi Caralho Fica ligado Bora É diferente